Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer quatro. Ah, eu vou trazer algumas gírias que a gente usa aqui em Angola. Mas primeiro eu vou falar de duas gírias brasileiras que eu super, assim, uso hoje em dia, tá? Eu conheço duas, mas eu uso mais uma. Eu conheço Saifora e Pain, Pain, Pain. Não sei em que área vocês usam, tá? Mas é Pain. Eu uso, hoje eu já uso Saifora, né? Ô mano, Saifora, não sei o que. Quando eu tô fora de alguma coisa, eu já falo, Saifora, né? Não sei se é assim que se usa, mas são essas duas que eu conheço bem. E também nos comentários vocês digam em que, tipo, onde vocês moram, qual é a gíria mais usada, tá bom? Bem pessoal, a primeira gíria que eu vou dizer é Mboa. 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 Mboa aqui é mulher. Na gíria, tá? Mboa aqui é mulher. E só pra avisar já que aos brasileiros que rapariga aqui não é ofensa, tá? Rapariga é uma menina qualquer, normal. Eu sou uma rapariga, tá? E se alguém me chamar de rapariga, eu não vou me sentir ofendida. Já o brasileiro se sente ofendida. Ou a brasileira sente-se ofendida quando é chamada de rapariga, né? Rapariga pra eles é uma menina... Assim, vocês sabem. Pra nós aqui, rapariga é normal. Se a mãe de alguma colega me chamar de rapariga ou pai, eu fico na boa. Pra nós não é ofensa nenhuma, tá? A segunda é o ambi. Ambi acho que é o diminutivo de ambicioso. Se eu dizer, por exemplo, a joelma tá ambi. Quer dizer que elas também... Tambi... É tipo, tá agarrada, não quer me dar alguma coisa. Se eu pedir alguma coisa e você não me der, eu vou dizer que você tá ambi. Quer dizer que você não quer me dar a coisa. E se você não quiser usar o ambi, você usa o caminar. Caminar também é rejeitar, não dar a coisa que você não quer dar. O outro também é mambo. Mambo. Eu não sei se é ofensa, mas acho que não. Mambo é alguma coisa que é tua, tá? Tipo, se eu dizer meu mambo. É alguma coisa que é meu. Vou dizer não mexe no meu mambo. Não mexe na minha coisa, tá? Mambo é alguma coisa. Vou dizer não mexe no meu mambo. É a minha coisa, tá? Tipo assim. Isso é o meu mambo. Não podes mexer, tá? Bem, pessoal. Esses termos todos são usados na gíria, tá? Não todo mundo que usa isso. E também, se por acaso eu dizer que a fulana tá se bater muito, né? Tá se bater muito. Quer dizer que a fulana tá muito armada, sabe? Você vai chegar num amigo e vai dizer Ah, eu pedi alguma coisa na fulana, mas ela tá se bater muito. Você quer dizer que pediste alguma coisa na fulana e ela está muito armada. Não quer dar. Bem, pessoal. O vídeo foi esse. Se gostou, deixa um like. Se é novo, se inscreve no canal. E põe aí embaixo quais são as gírias mais usadas no bairro onde você mora ou na região onde você mora. E se quiser mais, vai ter mais sim. Beijo. Fiquem com Deus, tá? Tchau.